Música 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 Fizinho de programa é sempre hora, a hora gostosa do Café Vogue E a gente pediu e ela voltou Olha, eu disse pra Carmen, a Carmen chegou hoje e sabe, eu disse pra Carmen que tem uma coisa pra te comer Que ela sabe que eu amo, que é a tcharrá A tcharrá tradicional nossa, que nós tínhamos desde que abriu o Café há 13 anos Agora fazia o que, uns dois anos, eu acho que o uruguaio que fazia essa torta tinha morrido E a gente avisava todo mundo E aí o que aconteceu, eu já falei várias vezes até isso Nós ficamos sem quem fizesse Aí o filho dele andou por aí com a estapa que é do uruguaio Aí agora, uma das... A cozinheira dele, a que realmente fazia com ele Resolveu voltar a fazer a nossa torta E veio nos dizer, né? Ela tá perfeita e tá igual a outra Ela veio nos dizer o que já agora estava fazendo E que nós íamos ter, como sempre fomos as clientes, ter a nossa torta Adorei Tá todo mundo já, tá avisando todo mundo que agora nós temos a tcharrá tradicional E todo mundo vinha comer e não tinha mais E essa tcharrá é diferente das que a gente costuma ver porque são muito secas E nós até tínhamos uma tcharrá aqui que de vez em quando a gente pegava pra... Porque as pessoas pediam muito, mas o sabor é diferente A tcharrá feita aqui do Brasil, como é as receitas daqui, é diferente da de lá Não, essa daqui é um espetáculo Olha o tamanho, olha o que a carne faz, né? Depois vocês aproveitam e comem Mas eu vou aproveitar pra tomar um milkshake bem geladinho E agora é época, não é, né? Agora é época de verão, agora é época de verão Mais ou menos, né? Porque é uma primavera, mas escuta Tem dias que tá verão E primavera e verão se confundem, né? É Então, tá na hora da gente fazer isso Não, essa tcharrá aqui Ela tá igual àquela Igualzinha Então, pras amantes da tcharrá Aqui do Café Vogue Gente, ela é igual Ela conserva o mesmo... A mesma qualidade e o mesmo sabor Gente, esse milkshake se puxaram nele Ele tá tão duro De sorvete, coisa que não entra nem o canudo Se puxaram Bastante sorvete, né? Bastante sorvete, né? Um creme Um creme que tem que comer de colher Porque não consegue te bater O milkshake em vocês é tradicional? Nossa, o milkshake é Sempre foi... Olha só Olha como ele tá E ele é delicioso E dá pra fazer em sabores Creme, morango e chocolate São sabores... Mas o que mais deve sair é o chocolate Sabe que sai bastante morango? Ah, é? Talvez até porque criança adora morango, né? Pois é, colorido, né? Será que é por isso? Pois é, porque sai bastante morango mesmo, né? Mas esse aqui tá demais, gente Nossa, ele botou um... Ele botou um crocantinho aqui Um chocolate crocantinho em cima Que tá provocante, tá? O dia que vocês vieram Vocês pedem pra ele fazer assim Com esse chocolatinho crocante Que ele botou aqui em cima Que tá muito bom Essa tia Rá aqui Ela tem pedaços de peixe Bem generosos, né? Hum, já sei o que eu comi Uma babinha de chocolate meio amargo Uma babinha de chocolate meio amargo Nossa, maravilhosa É? Maravilhosa O que é que temos agora pro verão, né? Aqui no Café Rola Bom, na verdade é assim, ó Ainda nem comecei mesmo A programar o verão A não ser alguma coisa assim Que eu acho que tá sendo bastante top aqui É o lanche, pro albocinho, pra gente É a salada Não uma salada de fruta Que essa é tradicional E todo mundo sabe Sim, essa sempre tem Sempre tem No verão, né? Primavera, verão Mas e salada verde Saladinha, um mix verde Tá maravilhoso Vai ovo cozido Vai frango Vai que delícia Vai peito de frango desfiadinho aqui, né? Vai... Então fica o ovos, né? Eu falei ovos cozidos Peito de frango Tomate É uma refeição, então? Uma refeição Cenourinha ralada Tá maravilhosa Então vamos convidá-la Quem quiser almoçar Aqui no Café Vogue No Shopping Total Também no Praia de Belas Shopping Café Vogue Tem essas delícias Até pra quem tá fazendo regime E a gente fica satisfeita Com uma saladinha dessas É o suficiente É isso aí, gente Hoje o programa vai ficando por aqui Semana que vem a gente volta, né? Semana que vem Mais uma delícia aqui do Café Vogue Que fica no Shopping Total Segundo piso Do lado contrário da praça de alimentação E no terceiro andar do Praia de Belas Shopping Até semana que vem Ok